Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Tupi, a Super Rádio Tupi de São Paulo. José Maris Caquete, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro, ministro Gilberto Carvalho. José Maria, você pode aumentar o seu retorno, por favor? Vamos lá, estamos tentando, ok, agora, perfeito? Melhorou, obrigada. Ok, então. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Bom dia. Duas questões, ministro, levantam polêmica quando são abordadas. A construção da hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, e a reforma do Código Florestal. Eu pergunto ao senhor, quais os principais benefícios da Belo Monte para a população brasileira e por que ambientalistas são contrários à sua construção? Muitos dizem que não foram feitos estudos de impacto para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Qual é a palavra oficial do governo? Bom dia, ministro. Bom dia, Zé Maria, bom dia, ouvintes da nossa tradicional Super Rádio Tupi. É muito importante a sua questão, Zé Maria, porque, de fato, o Belo Monte se transformou num objeto de uma grande polêmica nacional. Na verdade, você sabe que o projeto de Belo Monte é um projeto muito antigo, remonta a mais de 15 anos. O Brasil tem uma grande vantagem, todos nós sabemos, a vantagem comparativa em relação ao restante do mundo. Nós temos uma reserva de energia hídrica extraordinária. Nós temos, graças a Deus, grandes rios e a possibilidade de gerarmos uma energia renovável e que é a mais limpa sempre, que é a energia hídrica. E, portanto, o Belo Monte se enquadra nessa perspectiva. O crescimento econômico do país, o crescimento de toda, graças a Deus, em todas as regiões hoje, demandam cada vez mais a produção de energia. Nós não podemos ser irresponsáveis e deixar de planejar para o futuro, assegurar que esse crescimento que nós estamos tendo não sofra uma solução de continuidade, um apagão por falta de energia. E é nessa perspectiva que Belo Monte foi construída, está sendo construída. Belo Monte é uma usina muito importante para o equilíbrio, para o conjunto da nossa produção energética. E uma coisa muito importante, Zé Maria, exatamente a pressão da sociedade ao longo do tempo determinou um aperfeiçoamento da técnica, da tecnologia e das medidas conservacionistas e preservacionistas na construção de Belo Monte. O modelo de Belo Monte, muita gente critica Belo Monte por não saber o tipo de usina que se coloca lá. Hoje é uma usina onde o lago é, no mínimo, um terço menor do que o plano original. O tipo de geração de energia das geradoras é diferente, são as chamadas usinas bulbo, em que os geradores estão no fio da água. Não é mais pela questão da queda. E, portanto, você tem a construção de uma energia com uma tecnologia nova e que diminui em grande parte o impacto ambiental. Nós, naturalmente, temos que respeitar a posição dos ambientalistas e temos que levar em conta que é bom que haja essa militância ambientalista contra Belo Monte, contra outras usinas. Por quê? Porque deste debate, dessa polêmica, surge um avanço. O projeto de Belo Monte foi aperfeiçoado exatamente porque a militância ambientalista fez um combate e o governo foi se dando conta de que era preciso avançar nas medidas de preservação ambiental, de restringir os danos ao meio ambiente. É evidente, Zé Maria, que quando você constrói uma usina, você causa um impacto grande numa cidade, numa região. Altamira, que é uma cidade de 70 mil habitantes, sofre, nesse momento, um grande impacto. Por quê? São cerca de 20 mil trabalhadores que vêm do país todo, de repente, para uma região. O que nós estamos fazendo? O governo está tomando todo o cuidado para que a cidade de Altamira e as cidades que serão atingidas por Belo Monte, elas sejam preservadas, ou melhor, sejam melhoradas as condições de saúde, educação, de saneamento básico, para que a cidade não sofra um impacto tal que ela seja destruída por essa avalanche de gente que chega lá. Da mesma forma, nós estamos cuidando das populações indígenas. Não é verdade que Belo Monte vai inundar aldeias, porque se criaram muitos mitos também em relação a Belo Monte. Não é verdade. Nós estamos, pelo contrário, entre as determinações para a construção de Belo Monte, nós estamos demarcando áreas indígenas, preservando áreas, desintrusando áreas que haviam sido invadidas. Enfim, toma-se hoje uma série de cuidados para que Belo Monte seja um novo exemplo de um tipo de construção adequada de usina. E não é verdade, rigorosamente não é verdade, que não foram percorridos todos os caminhos necessários para a questão da licença ambiental. O governo não é maluco de ir para cima da lei. O governo tomou todos os cuidados e todo o processo das consultas públicas, todo o processo do licenciamento ambiental foi realizado. E agora, graças a Deus, apesar da polêmica, a usina está em plena construção. Em breve, o país poderá contar com mais esse grande arsenal de energia elétrica. José Maris Caquete, da Super Rádio Tupi, de São Paulo. Você tem outra pergunta? Tenho, tenho. Sim, mais uma questãozinha. O retorno, por favor, José Maria. Alô, mais uma questãozinha só. Pois não. É polêmica também e chama a atenção o novo Código Florestal. Ambientalistas dizem que esse novo Código representa um retrocesso na legislação ambiental com restrições em diversos pontos. Um deles diz sobre a penalização para os desmatadores. Na sua posição, ministro Gilberto Carvalho. Zé Maria e ouvintes, a presidenta tem dito que o Código Florestal, como um debate democrático, será um ponto de equilíbrio. Ele certamente não vai representar a posição que é defendida pelos ruralistas, assim chamados ruralistas mais radicais, e nem pelos ambientalistas mais radicais. Busca-se um ponto de equilíbrio. Ele ainda está no Congresso, portanto, nós não temos a condição de falar dele já com toda a propriedade, uma vez que não sabemos qual será o resultado agora do debate que se dará na Câmara. Ele acabou de ser aprovado no Senado, ele volta para a Câmara, e depois ele será enviado à sanção da presidenta. De todo modo, há alguns pontos de honra para nós, para o governo. Nós não podemos imaginar em pensar num Código Florestal que seja uma liberdade total de exploração. O governo cada vez mais tem consciência da importância do que nós estamos chamando de um desenvolvimento sustentável, portanto, de um desenvolvimento que contempla a preservação da natureza, o uso responsável dos recursos naturais, e, ao mesmo tempo, o governo sabe que o país precisa crescer. O país precisa de energia, o país precisa de infraestrutura. Portanto, nós estamos buscando, Zé Maria, um ponto de equilíbrio. E nós entendemos que o projeto, tal qual foi modificado no Senado e volta para a Câmara, se aproxima bastante desse ponto de equilíbrio. Um ou outro ajuste ainda deverão ser feitos. Agora, uma coisa que eu posso te dizer. Não se pensa, de maneira alguma, em anistia para desmatador. Isso é uma questão de honra para a presidenta. Ela tem dito e reiterado que não há perspectiva de ela sancionar um Código Florestal que contemple qualquer tipo de anistia àqueles que fazem crimes contra a natureza. Portanto, ao lado do rigor necessário, haverá também, naturalmente, a contemplação das adaptações necessárias regionais, e dependendo da pequena, da média ou da grande propriedade. Porque nós não podemos também, por uma excessiva exigência preservacionista, inviabilizar a pequena propriedade da agricultura familiar que gera o alimento, a grande parte do alimento para todos os brasileiros. Então, nós temos a expectativa de que a Câmara faça um debate adequado e envie para a sanção um projeto equilibrado. E, nesse caso, a presidenta vai sancionar.